Hoje eu sei Eu te amei, você não me engana mais Me feriu, me iludiu, não me achava capaz De amar alguém, como eu te amei Foi como um sonho me entreguei Não foi só uma noite de prazer Não brinque com o amor Era tudo lindo entre eu e você Eu te chamava de amor E você meu bebê Espero que você não siga meu caminho Você me deixou sozinho aqui na solidão Você foi armadilha cheia de espinhos Me entreguei a te ferir meu coração Espero que você não siga meu caminho Você me deixou sozinho aqui na solidão Você foi armadilha cheia de espinhos Me entreguei a te ferir meu coração Hoje eu sei Eu te amei Você não me engana mais Me feriu, me iludiu Não me achava capaz De amar alguém, como eu te amei Foi como um sonho me entreguei Não foi só uma noite de prazer Não brinque com o amor Era tudo lindo entre eu e você Eu te chamava de amor E você meu bebê Espero que você não siga meu caminho Você me deixou sozinho aqui na solidão Você foi armadilha cheia de espinhos Me entreguei a te ferir meu coração Espero que você não siga meu caminho Você me deixou sozinho aqui na solidão Você foi armadilha cheia de espinhos Me entreguei a te ferir meu coração 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 Acordei e não vi você comigo Depois de uma noite de amor E triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo pra não esquecer O que será de mim agora Se ainda eu quero só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lhe dar Momento que estávamos amando Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor E triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo pra não esquecer O que será de mim agora Se ainda eu quero só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lhe dar Momento que estávamos amando Nos amando Nos amando Nos amando Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é tão gostoso de viver Um amor a dois é tão gostoso de viver Um amor a dois é tão gostoso de viver Um amor a dois é tão gostoso de viver E a não vou reger Porque eu quero só você Eu grito o seu nome Você não me ouve Meu corpo se acostumou com o teu Se olha pra mim é ter força inteira É uma grande besteira acordar de uma vez O nosso amor O nosso amor Oh, oh, oh Glória O nosso amor O nosso amor O nosso amor Oh, oh, oh Glória Você está curtindo, Fábio Braz Sucesso em todo o perna do gol Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é tão gostoso de viver Um amor a dois é tão gostoso de viver Um amor a dois é tão gostoso de viver Triângulo reger porque eu quero só você Eu grito o seu nome Você não me ouve Meu corpo se acostumou com o teu Se olha pra mim é ter força inteira É uma grande besteira É uma grande besteira acordar de uma vez O nosso amor O nosso amor O nosso amor Oh, oh, oh Glória O nosso amor O nosso amor Oh, oh, oh Glória 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 Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixe esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixe esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixe esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Teu amor Eu nunca vai te amar Eu nunca vou te amar Eu nunca vou te amar Nessa vida tudo passa, continua a esperar Por alguém que ainda queira, o amor que tenho pra dar Minha história resumo, é como tantas outras Gente jovem como eu Tudo fiz pra ter um dia, pudesse muito a pobre dar Mas você com as a fama, partiu sem me avisar Minha história resumo, é como tantas outras Gente jovem como eu Nessa vida tudo passa, continua a esperar Por alguém que ainda queira, o amor que tenho pra dar Minha história resumo, é como tantas outras Gente jovem como eu Minha história resumo, é como tantas outras Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu tenho tanto carinho Amor Amor Amado Amor Eu vou esperar Amor Amor Eu ando tão sofrido Amor Amor Volta Vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Amor Oi Vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor Eu juro que eu não sei de nada Eu tenho tanto carinho Amor 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 Amado Amor 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 Eu ando tão sofrido Oi Volta Vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oi, vem me devolver o gosto de viver Sem você, meu amor, eu juro que eu não sei de nada Oi, vem me devolver, vem tirar de mim Esse gosto amargo Oi, vem me devolver o gosto de viver Sem você, meu amor, eu juro que eu não sei de nada O quarto está na penunda, tem champanhe no gelo Preparei com carinho, tudo pra te agradar Tem música suave, a nossa preferida Nessa primeira noite, quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos, só pra te esperar Tudo está preparado, só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo De vontade, de desejo Desejo louco de te amar Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar O coração está acelerado O coração está acelerado De vontade, de desejo De desejo Desejo louco de te amar Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar Foi você quem quis assim Acabar com o nosso amor Sem motivos chega ao fim Tudo agora terminou As lembranças que guardei Até hoje não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Não vá Acabar o que mal começou Porque Você é o meu único amor As lembranças que guardei Até hoje não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Não vá Acabar o que mal começou Porque Você é o meu único amor Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Acabar com o nosso amor Sem motivos Sem motivos chega ao fim Porque Você é o meu único amor As lembranças que guardei Até hoje não esqueci 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 Obrigado.